Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabel Dias e este é o meu sinal em Libras. Moro na cidade de Paranaguá, estado do Paraná. Estou vereadora, a primeira vereadora surda da minha localidade. Um marco no Paraná. No Brasil, somos duas candidatas eleitas surdas. A mensagem que eu deixo a vocês é o desejo de um Feliz Natal, mas é importante lembrar o nascimento de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que cada vida seja repleta de bênçãos, que tenhamos tranquilidade, paz, saúde e amor. Que em 2022, Deus duplique as bênçãos em tua vida. Que sempre haja esperança que todas as famílias, sem exceção, sintam-se abraçadas. Sabemos que o decorrer do ano, que se finda, foi difícil. Período do Covid-19. Um forte abraço. Vamos chegar neste momento de Natal fortalecidos, firmes e fortes. Beijos e abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho